Pega a madrugada, o telefone toca, mas eu não atento partir minha moto Só que tem medo de me arrepender, já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a cara é prata, quando lá você pega o coração que faz Suas atitudes me fazem pensar, se é que vale a pena eu te perdoar Vou resolver, pagar pra ver você mudar Chega a madrugada, o telefone toca, mas eu não atento partir minha moto Só que tem medo de me arrepender, já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a cara é prata, quando lá você pega o coração que faz Suas atitudes me fazem pensar, se é que vale a pena eu te perdoar Vou resolver, pagar pra ver você mudar